Música Depois ela vai ser assada Então eu vou usar no liquidificador É um tempero assim bem rapidinho Que vai ser tudo triturado no liquidificador Então vou usar aqui 4 coxas sobre coxas Para essa receita Vou usar uma colher de sopa de colorau Uma colher de sopa rasa de sal Aqui eu tenho cominho Comprado na feira Vou usar uma colherzinha dessa de café Gente como eu estava gravando o celular Não deu para gravar Eu coloquei aqui Uma colher de sopa De colorau Uma cebola Vários galinhas de salsinha 4 dentes de alho 2 colherzinhas de café De 2 colherzinhas de café de tempero baiano Uma colherzinha de café de cominho Uma colher de sopa rasa de sal E 50 ml de vinagre E uma xícara de água Eu coloquei aqui Agora eu vou triturar esses ingredientes E colocar o frango aqui No nosso marinado Bom gente Eu acabei de bater aqui A mistura dos temperos Agora eu vou passar o frango aqui Para essa tapoer Onde vai ser colocado aqui o marinado Então gente Eu já bati aqui O tempero Passei o frango aqui Para essa tapoer Ela vai ficar aqui Da noite para o dia Então é só misturar Bem direitinho Bom gente Então é isso Agora é só fazer aqui Aquela misturinha Dar uma mexidinha aqui E deixar aqui O nosso frango no marinado Olha que tempero maravilhoso Bom gente Aqui eu acho que falta Mais um pouquinho de sal E vou colocar Mais uma meia colher de sal Para não faltar sal Na nossa carne Porque eu não gosto de carne Sem sal Então é isso gente Feito isso aqui É só deixar tampadinho Na geladeira E amanhã Ela vai passar Na hora dela dar almoço Ou na hora da janta Na hora que você quiser assar Olha que molhinho lindo Maravilhoso Agora Deixa tampadinho Leva na geladeira Até a hora de assar Bom gente O frango já passou a noite No marinado Agora chegou a hora De eu colocar ele no forno Preparei essa forma Aqui Então agora é muito simples É só você pegar Aqui do marinado O frango E colocar na forma Vou ajeitar aqui E vou colocar ele com a pele Para cima Ele assa Já fica douradinho E depois gente Para isso a gente vai regando Aqui com um pouquinho Desse molho Vou colocar só um pouco Um pouquinho do molho Um pouquinho do molho em cima E o restante Eu vou deixar Para na hora Se precisar regar Eu vou regar Com mais um pouquinho De molho aqui Então agora Eu já liguei o forno Já está aquecendo Vou deixar por uma hora Vou colocar o papel alumínio Aqui por cima Para cozinhar bem Esse frango Daí eu volto Bom gente Já coloquei aqui A folha Do papel alumínio Eu vou deixar ele No forno Ligado A 220 graus Mais ou menos Ou melhor Temperatura de 220 graus E o tempo Eu vou deixar 60 minutos Então vamos lá Vamos ao forno Bom gente Já deu tempo aqui Já está desligando o forno Então eu já vou abrir Para a gente ver como está Então gente Eu tirei aqui Na forma do fogo Vamos abrir aqui Para ver como está Gente Olha que maravilha Está Agora Vou deixar Uns 30 minutos Aqui ele No forno De novo Até Secar esse caldo E dar uma douradinha Aqui nessa pele Então agora Bora voltar ele Para o forno De novo Já está Ficando cheiroso Está maravilhoso O cheirinho Gente Agora Eu vou deixar aqui 30 minutos Para a gente ver Se vai Secar logo Essa água O botão O botão O botão aqui Está no 220 Eu vou colocar 250 E vamos colocar Aqui 40 minutos Vou colocar 40 minutos E deixar Quando secar Aquele caldinho Eu vou ligar O dourador Aqui Daí ele vai dar Uma douradinha Naquela pelinha Bom gente Já ficou assim Depois de assado Aqui as coxinhas Agora É só a gente Cortar aqui Mostrar Para ver Como que ela Se come Se puder Tchau